E eu trouxe uma parada aqui pra vocês que é o seguinte, novidade, hein? Novidade. A galera cobrou o seguinte, Leandro, tem que puxar determinados assuntos que a gente quer que eles falem e tal. Eu elenquei alguns assuntos aqui que a galera sempre pergunta, fala, pô, podia falar desse assunto daquele. Botei alguns números, tá? De 1 a 7. Eu vou pedir que vocês falem um número. A galera tá vendo aí em casa, tá vendo já os números aqui e os temas. E aí vocês falam o número, eu falo qual é o tema, a gente troca uma ideia sobre o tema, sacou? De 1 a 7. Dois, dê dois. Dois. Sobre o grande ajudar o pequeno. Porque muita gente manda, inclusive um cara até mandou um direct hoje falando assim, pô, Leandro, tu viu aquele DVD lá que vai ter do grupo tal? Porra, tem vários convidados grandes, por que não tem um convidado pequeno que tá chegando? O que vocês acham dessa parada, do grande ajudar o pequeno? É um tema muito recorrente lá nas redes sociais aí. Cara, tem que primeiro sintetizar o que é ajudar, tá ligado? É. Quando eu falei que o samba tem muito a aprender com rap, a galera deu uma gongada nas minhas coisas, sacou? Ela falou, pô, você tá falando merda, não sei o que lá. Meu velho, o ajudar não mora só na filantropia e nem na caridade, tá ligado? O que eu acho que o samba precisa é perder a caridade, o bagulho é negócio, mano, tá ligado? Eu acho que eu falei isso, meu irmão. Bota, meu irmão, o fulano de tal, pega os caras, mané, agencia, quatro artistas, na moral, sem usurpar os outros. Não quero peixe, não, quero as merda peixe. Não, sem usurpar os outros, também usurpar é a mancada. Sim. Mas caralho, vamos crescer junto aqui, vamos trabalhar junto. No cenário que todo mundo ganhe, né, que todo mundo esteja... Tem pessoas que não querem fazer isso e não são obrigadas, né? E aí pode morar uma filantropia, uma camaradagem, tudo bem. Mas, mano, eu acho que o caminho é o escritório do cara pegar e ter uma visão empresarial do bagulho, tá ligado? Trazer mais gente pra fomentar mais e ter mais... A gente conversa, cara... Não, eu acho, eu falo às vezes com o João sobre isso, assim, é até... Isso fica chato pra gente ficar falando que parece que a gente é dono da verdade ou quer alguma coisa. Não, é nosso corte, nosso corte. É tua opinião, é tua parada. E ninguém vai deixar de fazer o corre porque falou isso. Mas, assim, é... Como é que eu vou dizer? Quando o Leandro Brito não pode, quem é que vai? Sim, exatamente. Mano, a gente tá chegando numa parada que a gente tá com três, quatro artistas só, mano. De mainstream, tá ligado? Isso pro produtor de evento é uma merda, né? Porque, e aí? Como é que faz pra diversificar, né? Porra, o senhor não pode é quem vai, mano. Sim, sim. Eu queria que a Marina fosse, tá ligado? Sim, sim. Mas aí a gente fica sempre muito também aquém, né? Do porte do show, do nível da parada, tá ligado? E a gente esquece que tem que falar de investimento, sim. Sim. A gente fala tanto de profissionalismo, de postura, de política, de tudo. Mas, mano, tem investimento no... Cara, é um negócio, né? Tem que ter um dinheiro. Tem que ter um dinheiro. Ah, mano, tá... Mano, tem um dinheiro. É um negócio, cara. Tem que ter um dinheiro também já deu, né, mano? Padrinho e madrinho. Isso aqui é um maluco que... Ninguém deu obrigação. Outra coisa que eu acho desse mesmo assunto, pra finalizar logo, a gente... Mas, pra finalizar, é o seguinte. A maneira com que se faz a coisa também. Tipo assim, uma coisa é... Manda um direct. Qual é, Leandro? Posta minha música aí, bababá. Mano, outra coisa é eu ligar pra produção e falar. Como é que eu faço pra postar? Sabe? Então, assim, às vezes os convites... Às vezes eu consigo uma participação do amigo tal... E, cara, eu só falei com o cara. O cara tem uma produção. O cara, às vezes, tem um investidor. As pessoas têm que ficar sabendo. Aí, ao mesmo tempo, o cara fica na saia justa de não querer te dizer não. Então, assim, a coisa foi feita da maneira certa. Eu conversava muito isso com o Donga, que trabalhou comigo muito tempo e é parente nosso, assim. É músico também. Tipo assim, o convite foi feito da maneira certa? Foi tudo amarradinho? Tipo, vamos gravar a música e eu vou fazer um lançamento assim, assado. Vou precisar de um vídeo do story. Vou precisar de não sei o quê. Isso foi falado? Ou você foi pingando coisa e pedindo coisa pro cara? Tá ligado? Isso também, às vezes, pro artista é chato, mano. Sim, sim. Tá ligado? Então, tem os lados. Que é, amanhã ou depois, a gente pode dar um passo maior e ficar de um tamanho maior e não conseguir atender essas demandas. Aí, o meu irmão vai falar, pô, o João... É, falava, mas agora, sim. Não, não é isso. A gente tá falando, né? Dos combinados. Foi combinado? Direitinho? Do jeito que tem que ser? Foi? Então, vambora. Sim. Agora, não. Pediu pra fulano que falou que ciclano. Aí, fica aquele telefone sem fio. O artista, às vezes, paga um preço de que não fez e é filha da mãe, entendeu? E, às vezes, a gente fica muito também, entendeu? Então, assim, como foi feita a negociação? Como foi... Essa parada que o João falou, eu acho fundamental, cara. Que é tratar de negócio mesmo, né? Exatamente. Porque parece que tem um certo milíndre em falar de trabalho mesmo, né? De dinheiro mesmo, né? De dinheiro mesmo, é. Porque, tipo assim, se um artista chega no João e fala, pô, João, é o seguinte, participa lá comigo. Você vai entrar em X aqui do fonograma. Você vai ganhar tanto do digital aqui. Parece que se você propõe isso, é como se você fosse mercenário, né? Exatamente. E não, mano. É o trampo do cara, né? Só isso. Só isso, né? E se você for pequeno, é bronca. É, é, é. Se tu falar sobre isso, esquece. Correia, gente, que, pô, a gente fala sobre contrato, já é horrível. Sim. Contrato, às vezes, show, uma coisa boa, uma proposta de show que você envia. Tipo, vamos assinar isso aqui? Não, pelo amor de Deus. Não precisa. Só que é pros dois, bota. É, é. É uma segurança pros dois, né, cara? É difícil. É isso, gente. Vamos falar de negócios, sem medo, né? Negócio, negócio, negócio. Business. Business, faz parte. Então, o dois já foi, gente. Então, já que é bem... Você tem grupo de pagode? Você canta e sonha em conquistar um espaço no meio da música? Então, se liga só nessa oportunidade. Se você tem grupo, você quer fazer um audiovisual bacana, quer aprender o que a gente faz no canal do Leandro Brito, que ajudou a impulsionar tantos trabalhos, a gente tem um curso aberto. Você vê o link que tá na descrição. Comunidade Fora da Média. Se inscreva lá pra gente poder passar pra você as dicas ali do YouTube. Se você quiser pegar os segredos, o link tá na descrição. Corra e aprenda através da Comunidade Fora da Média.